Família de torcedor vascaíno, que morreu após o jogo contra o Flamengo, recebeu a notícia pelo WhatsApp. Tristeza e revolta eram os sentimentos do pedreiro Carlos Henrique, de 35 anos, na manhã deste domingo. Ele e a família foram ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, para liberar o corpo do irmão, David Rocha, de 27 anos, vascaíno, que morreu após ser baleado. David foi atingido por um tiro perto do Portão 9 do estádio. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, onde já chegou sem vida. A família negou que ele fizesse parte de torcida organizada. A torcida do Flamengo foi mantida dentro do estádio por bastante tempo depois do apito final, até que a situação ficasse mais tranquila. As ruas do entorno do São Januário ficaram repletas de cacos de vidro, pedras, cartuchos de munição e bombas de efeito moral já utilizadas. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias G1.